Preste bem atenção agora, Ivaí. Ó, ó, preste atenção. Já pensou? Ih? Já pensou? Você comenta lá. Ganha 100 reais. Certo? E aí, você compra o título de capitalização MS Cap. Eu vejo... Vejo... Vencedores ganhando prêmios. Olha, o futuro me revelou. Meu pai do céu. Títulos de capitalização que todo mundo ama. MS Cap Filantropia Premiável. Ao adquirir o título, você está ajudando o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. E ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor. Então, além de você poder ajudar muita gente, ainda que está precisando, pode ganhar e muito. E na semana passada... E na semana passada, o Pedrão levou para casa um Fiat Fastback. Já pensou, ô, seu Matheus? Você de Fiat Fastback? Você conhece o Fiat Fastback? Não, não conheço. Mas, Matheus, que mundo você está vivendo, hein, Matheus? Pelo amor de... Não sabe o copo, não sabe o Fiat Fastback. Coloca o Pedrão aí com o Cleito. Está me escutando, Cleito? Israel, muito bom dia. Muito bom dia a toda a audiência aqui de Três Lagos. Eu estou sem retorno aqui, Israel, então não estou conseguindo ver e ouvir bem aí vocês. Mas, ó, estou aqui em Três Lagos hoje, aqui no nosso escritório do MSCAP, em Três Lagos, aqui junto com a Bianca e toda a equipe. E, principalmente, ao lado do homem pé-quente da semana aqui, que ganhou um carro zero quilômetro, o seu Pedro da Silva, do Jardim... Jardim Nova Americana, seu Pedro? Jardim Nova Americana. Então, região pé-quente é Três Lagos e agora o Jardim Nova Americana também. É, Jardim Nova Americana, pé-quente. E, seu Pedro, o sorriso do senhor não engana que o senhor está feliz, né? Muito feliz, hein? E o senhor compra sempre o MSCAP? Qual é a história do senhor com o MSCAP? Eu compro direto, todas as semanas. Quando eu tenho dinheiro, eu compro. Quando não tenho, não tenho que comprar, né? Mas fica na torcida por quem vai ganhar também, né? E vai ganhar e assistindo também, que a gente ouve também. Acompanha lá sempre junto? Acompanha, sempre junto. Ajuda o Sra. de Amor de Campo Grande, mas tem uma história também aqui, esse prêmio, né? O que o senhor pretende fazer com o carro agora? O que eu pretendo fazer com o carro? Vender, para mim, cuidar da saúde da minha esposa, reformar a nossa casa e realizar o meu sonho, né? Qual que é esse sonho? Pode falar para a gente ou não? Posso. Eu queria ter um carro, né? Agora vai ter um carro também. É um carro, mesmo que não seja zero, mas é um carrinho melhor. Já ajuda para poder cuidar de vocês, passear, né? Isso aí. Israel, a gente está aqui hoje, eu fiz questão que a dona Elisabeth pudesse estar com a gente, ela está fazendo um tratamento, está bem, mas precisa cuidar do coração, vai fazer uma cirurgia, algumas coisas. Então, essa é a história que a gente traz aqui do MSCAP, Israel. Para você aqui de Três Lagos, para toda a região, a importância de você acreditar, né? Ajuda o Sra. de Amor de Campo Grande, e no momento certo também você acaba recebendo essa ajuda. Pega um prêmio aqui, que é um Fiat Fastback, e eu deixo o convite para você. Essa semana, inclusive, premiação aí é sensacional no quarto prêmio, são 130 mil reais. Israel, já garantiu a sua? A dona Elisabeth, o seu Pedro, já está com a camiseta deles de ganhadora. Eu quero trazer a sua aqui logo, viu, Israel? Então, para você de Três Lagos e toda a região, um grande abraço, Israel. Volto com você aí no estúdio. Vamos dar tchau para o Israel lá, pessoal. Tchau, Israel. Até a próxima. Até a próxima.